Então os maiores que eu vi no Vale Tudo cara, boa pergunta, eu vou te falar pelos fatores às vezes não pelo maior qualidade mas pela coisa que me faz respeitar muito um lutador de Vale Tudo MMA, que é o que nós seres humanos normais não temos, é o espírito guerreiro, de não desistir de ir pra dentro e nunca desistir de uma luta então pra mim, nesse sentido mesmo não sendo um lutador perfeito assim e tal um dos caras que eu sempre me venho na minha cabeça é o Pelé Land pra mim um dos maiores é um cara que foi fonte de inspiração pro Anderson Silva e para o Vanderlei Silva um gênio, um cara que lutava vale tudo por música um cara que chegava lá muito antes do McGregor fazer essas presepadas ele mandava um beijo pro oponente ele fazia coisas que o Rudmar olhava pra mim quando ele lutou com o Pet Miletista o Rudmar olhou pra mim e falou cara, de onde ele tirou isso? ele mandou um beijo pro Pet Miletista na casa do cara no início da luta, entendeu? então assim, um cara que pra mim é um gênio apesar de não ter um chão diferenciado ele defendia bem em quedas mantinha a luta no seu território e acabava vencendo aí na trocação com muita categoria muita raça não desistia de jeito nenhum então esse pra mim tem seu nome marcado na história os caras que eu mais respeito obviamente Royce Gracie que é o cara que também tinha não era um lutador completo talvez no chão na história do jiu-jitsu e tal mas foi um cara que pô, meu amigo foi o que mais provou e que a gente tá aqui hoje por causa dele ele foi o cara que fez virar o jiu-jitsu e e fez explodir o UFC então um cara que na minha concepção merece todo o respeito do mundo né o irmão dele Rickson eu também coloco entre os grandes por ter por ter feito o mesmo no Japão e mais ainda né muita gente não respeita o Rickson e que não conhece a história quando os gringos vêm aqui ah não porque o Rickson lutou com o Sakuraba eu falo meu amigo tem que respeitar muito esse cara né ele ele teve em todos os confrontos na época da luta livre né ele foi lá no buqueirão sozinho com o Eric Gracie desafiou todo mundo entendeu o cara pô, brigou com o Hugo na praia o cara depois semana seguinte tava em casa dormindo o Hugo chegou lá ligou ele foi pro pra academia então assim e é um cara que que deu segurança a família ali durante 10 anos o Royce que teve oportunidade mas todos sabiam que ele era o número 1 da família então pra mim o Rickson merece todo o respeito né o Byron Amona todas as brigas que ele teve aqui as lutas com o Julu o cara que porra merece todo o respeito não só do mundo do Jiu Jitsu como do mundo do MMA então pra mim eu colocaria inicialmente Rickson Royce Ruas também o Ruas não posso esquecer Marco Ruas né o cara que trouxe o cross training também foi um guerreiro começou né foi o primeiro a misturar as artes marciais sofrendo um preconceito absurdo do do da comunidade do Jiu Jitsu por ser um cara que não tinha uma bandeira e ele foi lá e mostrou que esse negócio de bandeira era relativo que a bandeira dele era eram todas as bandeiras né e tá aí escrever o seu nome na história pra mim também merece estar entre os maiores que eu vi em ação no Vale Tudo tive a honra de cobrir ele o Rickson na mesma noite lutando no Pride no Pride 4 foi uma das grandes honras que eu tive cobrir esses dois ídolos aí Pelé acompanhei a história inteira né e bom um cara que eu gosto sempre de lembrar cara que pra mim um dos personagens mais importantes não foi um lutador completo mas pra mim por ser talvez um dos maiores guerreiros que eu já vi em ação é o Eugênio Tadeu que foi um cara também que traz o nome da Luta Livre e teve em todos os momentos importantes da história da guerra entre Jiu Jitsu e Luta Livre né ele estava em 84 no Vale Tudo do Maracanãzinho venceu o Renan Pitangui né e garantiu o empate do Jiu Jitsu com a Luta Livre o Marco Ruas empatou com o Pinduca e o Molina perdeu do Bering então quer dizer isso foi o início da da grande rivalidade depois ele estava em 91 lutando com o Valide né quando o Valide venceu o Murilo venceu o Fábio venceu 3x0 do Jiu Jitsu mas porra lutou com honra até o final foi um guerreiro né e ele estava também na famosa no Pentagon combate lutando enfrentando a família Grês lutando com o Renzo então assim é um cara que pô meu irmão ele estava com o Reuler naquela disputa do Rickson com o Hugo ele estava no mesmo dia para lutar com o Reuler em suma é um guerreiro que tem seu nome escrito na história e pra mim está entre os maiores do Vale Tudo eu falo frisando o que eu vi lutar eu não acompanhei os anos 50 o Mestre Carson o Mestre Hélio o João Alberto Barreto esse eu não acompanhei não posso falar mas falando dos que eu acompanhei eu coloco esses aí os precursores para mim são esses e merecem todo o meu respeito esses cinco agora já na época do MMA com regras mais definidas com luva enfim se a gente fosse colocar assim desde quando começou o termo MMA quais os cinco maiores que você viu uma pergunta difícil também mas os cinco maiores da história do MMA para você Bom os cinco maiores do MMA eu acho eu não posso aí quando a gente fala de MMA a gente tem que a gente tem que cair nos números aí eu eu considero o John Jones o mais completo por ter enfrentado os maiores em uma mesma categoria com a categoria com maior grau de competitividade ele pegou os lutadores mais duros de duas gerações e venceu de maneira clara com o nocaute ele venceu o Vitor Belfort ele venceu o Lioto Matida ele venceu o Glover Teixeira ele venceu o Quinton Jackson ele venceu meu irmão ele enfileirou para mim é o maior de todos os tempos com o Seindop é o John Jones Anderson Silva também porra indescritível que eu vi esse cara fazer e a honra de ter acompanhado ele desde o começo um gênio o primeiro a trazer a genialidade aquela coisa do futebol o arte ele trouxe do MMA a arte ele teve uma influência clara do Pelé Land eu acompanhei o Pelé Land vi o Anderson surgindo eles chegaram a se enfrentar no Muay Thai o Anderson tinha uma admiração pelo Pelé que veio antes dele mas o Anderson era mais gênio o Anderson estava acima do Pelé e provou isso mais pra frente fazendo o que fez batendo todos os recordes e se colocando a prova se colocando em situações de desconforto subindo de categoria se arriscando e isso fez dele um dos maiores gênios de todos os tempos o outro nome obviamente Jorge St. Pierre também outra lenda e outro cara completo a evolução da era Marco Ruas um cara que trouxe o cross training e mostrou isso de maneira indiscutível e é um cara que está com o nome escrito também o Dimitrius Johnson que a gente não pode esquecer ele obviamente a categoria dele não tem a competitividade dessas outras então apesar de bater todos os números do Anderson não considero na altura desses anteriores que eu falei por conta da competitividade se ele subir de categoria e vencer o TJ ou o Dominique aí sim ele passa a entrar na galeria de Anderson Jorge St. Pierre e John Jones por mim na minha concepção por enquanto ele é um gênio sim mas não está no nível desses melhores de todos os tempos e o Fedor né cara que é que é um monstro sagrado aí por um cara que durante 10 anos por todo errado todo gordinho se ele perdesse 10 quilos fizesse uma dieta lutava entre os meio pesados e nunca quis fazer isso sempre foi o menor peso pesado e bateu em todo mundo durante 10 anos né eu estava do lado ali no ringue vendo a luta dele com o Crocop uma das melhores de todos os tempos e impressionante o cara aceitou lutar na área num dos maiores strikers do mundo em pé e venceu a luta então esse cara pra mim esses 5 são os maiores mas obviamente como brasileiro e aí meu lado de jornalista né se eu pudesse botar mais mais 3 nomes aí eu não posso esquecer 3 nomes cara que pra mim fizeram muita diferença e influenciaram gerações né Rodrigo Minotauro que porra um dos maiores guerreiros da história o cara que trouxe de volta a dignidade ao Jiu Jitsu mostrou que o Jiu Jitsu podia vencer novamente né quando a gente tava numa fase que o Wrestling voltava a dominar e falavam acabou o Jiu Jitsu o Jiu Jitsu acabou o Minotauro foi lá pegou o braço do Coleman pegou todo mundo e trouxe a dignidade de volta ao Jiu Jitsu e é um guerreiro né um cara que realmente a luta dele com o Bob Sapp pra mim é a maior de todos os tempos em termos de de emoção a luta mais marcante da história da MMA Vanderlei Silva né o mau monstro que eu já vi em termos de coração o cara que teve sete anos dominando e com todas as limitações que ele tinha ele não era o cara mais é é mais é melhor striker né ele tinha deficiências no chão deficiências no wrestling e se manteve dominando por sete anos pelo coração então o cara que merece todo o respeito do mundo e o Vitor Belfort né cara que é o o orgulho do Carson é o primeiro cara a misturar boxe e Jiu Jitsu de maneira esplendorosa um cara que escreveu o seu nome na história também e ajudou junto com o Anderson a grande virada do MMA nacional então assim eu tenho uma grande dificuldade de dizer os os maiores eu falei os cinco maiores que eu acho mas eu não tenho como deixar esses três grandes ídolos de fora Alonso você cobriu vários eventos de Jiu Jitsu de competição os mundiais enfim viu lutas históricas aí desde Valide versus roleta Jacaré versus o Roger enfim até as lutas atuais esse duelo que teve no evento realizado pela Kira entre o Buchecha e o Roger se você pudesse colocar né dos eventos que você cobria com o saudoso Mestre Paquetá vamos colocar assim quais os cinco maiores que você viu em termos de Jiu Jitsu de competição até hoje os cinco maiores do Jiu Jitsu de competição que o Marcelo Alonso viu na vida dele bom vamos lá sobre os os maiores do Jiu Jitsu é eu começo falando com um que não foi um grande competidor mas eu vi que tudo falavam tudo que falavam dele eu vi que era verdade que foi o Rickson Gracie né o pessoal sempre falava ah o Rickson era essa coisa toda e tal pô eu vi o Rickson eu não vi o Rickson competindo né que ele todas as lutas que ele fez ele finalizou isso eu não vi mas eu vi ele dando um seminário na Axe assim que eu comecei a cobrir em 94 eu fui nesse seminário e eu vi ele finalizando 26 pessoas que estavam no seminário né pelo menos 8 eram faixas pretas e do nível de Renzo Paulo Caruso ele enfileirou todo mundo nunca tinha visto isso eu já treinava Jiu Jitsu na época eu sabia da dificuldade de por exemplo dar 3 treinos seguido quem bota o kimono ali tá começando sabe porra o cara deu 5 treinos de 5 minutos porra né o cara deu 10 treinos agora o cara deu 26 treinos 28 treinos seguidos finalizando todo mundo até pegar eu nunca tinha visto isso sendo que poxa eram os 8 pretas como eu falei tinham pelo menos uns 7 marrons o resto era roxo e azul e aí ele brincava pra descansar depois do preto mas isso eu vi ninguém me contou não então o cara era o que todo mundo falava mesmo tem que respeitar agora os maiores competidores eu poxa eu vi a Mauri Bitet é um cara que a gente não pode esquecer grande nome da Carson Grace que pô ganhou absoluto ganhou peso e era horrível competir contra ele ele tinha um judô ele tinha um jiu-jitsu ele era bom ele era ele era um cara que perturbava o jogo de todo mundo venceu o Fábio Gurgel algumas vezes venceu os grandes nomes da época então foi um cara que tá entre os maiores indiscutivelmente Reuler Grace pra mim o maior competidor que eu vi em termos de de ter passado por várias gerações e ter testado pegou a geração do Clóvis e de La Riva depois pegou a geração poxa do João Roque do Soca e do Sonequinha que é a geração dele né depois ele pegou a geração dos novinhos Leozinho Leozinho Leozantos Shaolin né então assim é um cara que pra mim que eu tenha visto foi o maior que eu vi exatamente por se testar no peso e no absoluto ele lutava peso vencido lutava absoluto na verdade ele e o Hickson foram os caras que frearam um pouco aquela coisa da equipe Carson ganhar tudo do pluma branca até o preto absoluto o Hickson quando entrava era sempre campeão absoluto na preta e no pesado e o Reuler ele alternava ele poxa ele pegou várias gerações do Carson que ele perdia uma do De La Riva e amarganhava a outra perdia uma do Cláudio e amarganhava a outra entendeu então assim ele foi um cara que foi pedra no sapato e depois na geração dele ele foi absoluto e na geração subsequente ele também foi absoluto porque ele venceu esses garotos todos que estavam chegando então pra mim foi o maior competidor que eu vi outro grande nome Saulo Ribeiro impressionante um cara que eu vi chegar de Manaus de faixa azul que fiz a primeira matéria com ele na Kiai e ver esse cara chegar a faixa preta fazer o que ele fez com 77 80 quilos ganhar vários absolutos de maneira assim absolutamente soberana ganhando grandes nomes como Fábio Gurgel né o Fábio Gurgel ganhou os maiores nomes da sua geração outro grande nome que eu não posso esquecer Ronaldo Jacaré um cara que chegava de Manaus numa digamos no dia 10 e até o dia 24 lutava o Mundial da Confederação do Luizinho e o Mundial da Confederação do Carlinhos peso absoluto o cara fazia quase 30 lutas fazia 15 lutas no final de semana 15 lutas no outro final de semana sendo que a última quando ele estava mais cansado com o corpo mais baqueado era a mais dura que era a final do absoluto com o melhor do campeonato do Carlinhos que era o Roger né então o cara que porra foi o maior monstro em termos físicos que eu vi e não tinha a escola Grace como esses outros que eu falei não tinha a escola da Aliança do Hollis não tinha a escola do Carson era um cara que veio do Judô e pô aperfeiçoou seu chão com o Mestre Henrique lá e tinha uma parte física que ninguém tinha então esse cara pra mim é um fenômeno assim outro Marcelinho Garcia pequenininho um gênio pegador de costas né que fez no Jiu Jitsu uma história linda mas principalmente no ADCC aquela luta antológica com o Rico Rodrigues e tantas outras um pegador de costas como nunca vimos nada igual e pra terminar o cara que comprovou numericamente que é o maior de todos que é o Roger Grace 10 vezes campeão mundial e realmente aí já é um Grace modificado geneticamente um Grace grande ele tinha por exemplo o Rickson era um cara de 1,80m de 80 e poucos quilos e pô o Roger já veio grandão quer dizer com a técnica Grace refinada e ainda com potencial físico incrível então pô esses pra mim foram os maiores